Música Valeu ali a presença do Diogo Vem contra-ataque, vem de novo, sai rápido o Corinthians Aí o Christian já faz a transição, abre o jogo pro Douglas Douglas no Christian, a função dele é legal De centroavante vai fazer Gol do Corinthians Christian, a alegria do torcedor corinthiano Uma jogada que começou no pé dele Christian pro Douglas, lançamento pro centroavante Christian, na saída do Denis Um toque sutil por todos os ângulos pra você O primeiro gol do Corinthians É do Christian, um bonito gol do time corinthiano Aos 37 minutos, primeiro tempo Um corinthians, Christian, zero em São Paulo Grande jogada do Christian e também do Douglas Que deu um passe muito bonito pro Christian Que vinha em condição legal Renato Silva tenta sair em cima da área ali Pelo lado direito da grande área Tenta sair pra deixar o Christian em condição de impedimento Não consegue O Christian avança como se fosse o Ronaldo Baixou o Ronaldo rápido ali no Christian E fez um belo gol tirando do Denis Sem nenhuma chance Marcelinho é o que recebe aqui pela esquerda Douglas fez a parede Trabalha de novo com o Marcelinho Eduardo Costa chegou na marcação E o ápico acertou Eduardo Costa fez a primeira falta O ápico deu a vantagem O Marcelinho não prosseguiu na jogada Douglas com o pé esquerdo Chicão com o pé direito Vale a preocupação do goleiro Denis Chicão pra cobrança Gol do Corinthians É do zagueiro artilheiro Chicão número 3 Numa cobrança perfeita No ângulo esquerdo do Denis Por todos os ângulos pra você Chicão Ele marca o segundo gol do Corinthians Um belo gol no Pacaembu Aos 13 minutos do segundo tempo Chicão Chicão Corinthians 2 São Paulo 0 Porque nos últimos anos Ele tem sido o principal atacante do São Paulo Só que o jogador de futebol Quando reclama assim publicamente Ele acaba tendo que assumir esse risco Olha o Juscelê Experimentou de longe Pra defesa do Denis O Juscelê apareceu Achou o espaço Tocou com muita categoria O bala mudou A alteração do time do São Paulo Já confirmando Marcos Pérez Vem bola pra área Toque do Juscelê Goooooooooooool Do Corinthians Juscelê Número 8 Aos 27 minutos Da cobrança do escandeio O Juscelê foi no terceiro andar Cabeceou igual O centroavante Cabeceou no chão A bola tocou no terreno E matou O goleiro do Denis Que foi na gaveta Mas nada pode fazer Juscelê marca um bonito gol O Corinthians Faz 3 a 0 No Bacaembu Vário cumprimento do Elias Juscelê 3 Corinthians 0 São Paulo Aqui o lançamento é pro São Paulo O que aparece é o Oscar Oscar tá na área Faz a finta de calcanhar Um bolão pro Richardson Gol Gol Do São Paulo Richardson Beijou o símbolo Mostrou toda a raça Numa jogada bonita do Oscar De Alcanhar Deixou na cara do gol Richardson Com muita raiva O jogador do São Paulo Marca o primeiro gol Você vê de novo a jogada Do Oscar Que jogada bonita do menino Um bolão do Richardson Belo gol do São Paulo Diminui o tricolor Do Bacaembu 3 Corinthians 1 São Paulo Richardson Diminui o tricolor Run Vem Le Vem 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 Vem